Para compor o painel, eu convido ao palco o coordenador de regulação de água e esgoto da Agência Nacional de Águas, João Geraldo Ferreira Neto. Convido também o diretor de operações corporativo do Grupo Águas do Brasil, Márcio Salles. O Luiz Firmino Martins Pereira, pesquisador sênior do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura, FGV-SERI. E também o Marco Antônio Barro, superintendente da Sabesp. Bem-vindo a todos, bom painel. Bom, bom dia a todos, então. Agradecer a organização do evento pelo convite. Hoje, estamos aqui reunidos para conversar sobre um tema que, historicamente, tem, vamos dizer assim, um recheio de controvérsias, talvez até um debate polêmico, mas é através dessas iniciativas que a gente vai organizando o pensamento e contribuindo para o desenvolvimento do setor no país. Essa introdução, sob o ponto de vista da controvérsia e da polêmica, assim, resumidamente, numa régua, no extremo da régua, a gente tem toda a justificativa técnica pelo sistema separador absoluto, mas, na realidade, do outro lado, no outro prato dessa balança, a gente tem a realidade do esgotamento sanitário em nosso país. Realidade é essa que, talvez, para a gente avançar com essa introdução, seja importante a gente classificá-la, vamos dizer assim, sob o ponto de vista dos ambientes urbanos, em bacias que são integralmente constituídas por sistema separador absoluto, bacias urbanas onde o sistema separador absoluto aparece apenas parcialmente, ainda dotado ou não de elementos de transporte e tratamento dos esgotos, bacias urbanas que são integralmente desprovidas pelo sistema separador absoluto, e ainda áreas nessas bacias urbanas sujeitas a ocupações irregulares, aglomerações subnormais, loteamentos, favelas, de uma forma geral. E, nessa perspectiva dessas quatro tipologias, vamos dizer assim, a gente vai encontrar, na primeira tipologia, nas bacias de esgotamento sanitário dotadas, em sua integralidade pelo sistema separador absoluto, questões operacionais que trazem ao sistema separador absoluto relativa ineficiência. Isso se deve em função daquelas próprias ocupações irregulares existirem, isso se deve em função de ligações clandestinas de esgotos, isso se deve em função de deficiências operacionais e de manutenção que acabam desvirtuando a filosofia do sistema separador absoluto, mas que, de outra forma, cria oportunidades para que, diferentemente do que alguns possam imaginar, criam oportunidades para que surjam as captações em tempo seco, que existem há décadas em várias cidades brasileiras, fazendo exatamente esse papel complementar, redundante, e de reelevação da eficiência do sistema separador absoluto. Então, por exemplo, vocês conhecem a cidade do Rio de Janeiro, toda a zona litorânea da cidade do Rio de Janeiro, desde o centro da cidade, do aeroporto Santos Dumont, passando por todas as praias, Flamengo, Botafogo, Urca, mais ou menos música do Tim Maia, Copacabana, Leblon, até o São Conrado, todas essas praias, elas são dotadas, essas bacias urbanas são dotadas de sistema separador absoluto e são também protegidas pela existência de captações em tempo seco do sistema de drenagem pluvial, como estruturas redundantes de proteção de toda a costa, em função de deficiências que o sistema separador absoluto apresenta. A grande discussão, vamos dizer assim, e toda essa eventual polêmica em torno do tema, ela está associada às tipologias intermediárias, as bacias urbanas parcialmente dotadas ou as bacias urbanas não dotadas pelo sistema separador absoluto. Uma vez que, vamos dizer assim, para a universalização da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, existe a equação financeira, dos estudos de viabilidade, a equação financeira, principalmente, aponta uma melhor viabilidade para a estratégia da captação em tempo seco, num primeiro momento, associada à transferência, ao transporte, ao tratamento desses esgotos, para que, num segundo momento, quanto atual, ocorra efetivamente a implantação da rede coletora de esgotos. Assim, existem diversos exemplos no país de operações em andamento e que a gente vai ter oportunidade aqui de ouvir essas experiências. E, trazido, quer dizer, essas experiências que, na verdade, motivaram a inclusão da previsão do uso, vamos dizer assim, temporário do sistema de drenagem pluvial para a coleta e o afastamento dos esgotos, pelo novo marco de saneamento, pelo marco legal. O que, na verdade, está até endereçando a Ana uma diretriz específica nesse sentido, e que também vem motivando todo o debate que vem acontecendo há alguns anos. A própria ABS capitaneou alguns desses debates. As universidades se mobilizaram e ocorreu produção técnica científica também no sentido desse debate, que ainda não tínhamos, ainda não encontrávamos na literatura coisas desse tipo. E que acabou motivando a própria ABICOM a se mobilizar frente à ABNT, para que, então, fosse construído um grupo de trabalho, um grupo de trabalho esse que se dedicasse a redação de uma norma técnica especificamente aplicada a esse tema. Esse grupo de trabalho se reuniu durante dez meses, e agora, na última quarta-feira do mês de outubro, o grupo de trabalho concluiu o texto final, e isso está encaminhado à ABNT para os procedimentos próprios da ABNT. Eu tive, vamos dizer assim, a satisfação de coordenar esse grupo, e, antes de terminar aqui a minha fala e repassar aos colegas, eu gostaria de apontar de forma resumida, como eu creio a maior contribuição desse grupo, foi a pontuação de alguns pingos nos IS, sob o ponto de vista dos conceitos, sob o ponto de vista das definições, embora essa norma tenha tido a preocupação de cercar os aspectos técnicos relativos ao sistema de drenagem pluvial urbana, os aspectos técnicos relativos ao sistema de esgotamento sanitário ajusante, os aspectos técnicos relativos aos momentos de extravasamento dessas águas e de relativo comprometimento ambiental das bacias hidrográficas. Então, vamos dizer assim, além de todo o trabalho mais minucioso, técnico, que a norma se debruçou, eu acho que o grande ganho foi a pontuação dos pingos nos IS, e que a gente entende que isso deva ser, de certa forma, abraçado por todo o setor, para que todas as discussões e encaminhamentos que se tenham doravante, essas discussões possam já ser embasadas por esses conceitos e definições que foram lá colocadas. Estamos aqui reunidos com especialistas, cada qual com a sua experiência e relatos importantes certamente virão. Eu vou dar aqui alguns insights para vocês, sob o ponto de vista das experiências, no que diz respeito, Marilene mencionou alguns benefícios de cidades operadas pelas águas do Brasil, sob o ponto de vista da recuperação ambiental dessas bacias hidrográficas, mas eu acho que aspectos relacionados à cobrança, por exemplo, que é um tema importante no contexto das captações em tempo seco, expectativas, sob o ponto de vista de sustentabilidade operacional, de manutenção dos sistemas, e por aí vai, e até mesmo a questão da diretriz, que a Ana tem a responsabilidade de conduzir isso no contexto desse tema. Então, eu passo a palavra aos colegas. Não sei, a ordem, talvez a gente possa começar, quem se candidata? Márcio, por exemplo. Vamos lá, Márcio. Olá. Obrigado, professor Isaac, à mesa, a todos. Bom dia. Realmente uma satisfação falar desse tema, é um tema que há muito tempo, há exatos 22 anos, a gente fez algumas pesquisas, a gente iniciou trabalhos com tomada de tempo seco no Grupo Águas do Brasil. Eu trouxe uma pequena apresentação, embora ela está com alguns slides, se pudesse a equipe de apoio botar, eu falaria de forma bem mais rápida, para a gente sinalizar alguns pontos de atenção, até mesmo para quem nos assiste, especialistas do tema e que tem o interesse de aplicar. Eu estou sem o passador. Ok. Ok. Pode-se passar, essa introdução não é bem o caso. Pode seguir. Ah, está aqui, não é? O Grupo Águas do Brasil, a Marilene, já falou, a gente está em 32 municípios, tem 5 milhões de pessoas atendidas e 5 mil colaboradores, notadamente nas regiões sudeste, predominantemente no Rio de Janeiro. A gente tem aqui um ponto importante. Quando a gente fala de coleta de esgoto sanitário, o professor Isaac destacou a importância da tomada de tempo seco, a gente sabe que muito se fica no meio do caminho, existe poluição difusa, mas existia no passado, e até hoje tem, e para isso é a importância da norma, as questões de drenagem urbana e esgotamento sanitário. Então, tem uma parcela significativa que não é coletada e uma outra parcela que não é levada para o tratamento. O conceito de tomada de tempo seco, a própria norma, a gente detalhou bastante o tempo seco e citando aqui, firmando alguns materiais de muitas pesquisas de vocês especialistas, tem a questão da própria tomada em si do vertedouro ascendente, da questão de como se fosse um poço de tubo de queda, e, obviamente, o princípio do extravasamento na condição de reflúvio. Esse aqui é um detalhe muito técnico, mas é só para chamar a atenção, principalmente para quem nos assiste. Tomar o tempo seco é fundamental separar lixo e você levar para o tratamento. É importante que ele leve a poluição difusa também. Então, os corpos hídricos, os corpos repercutores, os corpos lagulários, como o Isaac falou, circundam as questões costeiras, são muito bem-vindas para o meio ambiente equilibrado. Então, é daí a importância de ter dispositivos de separação de lixo e separar lixo, porque a condição operativa é fundamental para o sucesso desse sistema. E, nessas pesquisas, em décadas, a gente se deparou em pesquisas com Nice, Lyon, Estrasburgo, Veneza, Paris, onde tem isso aplicado há muito tempo e com bastante eficiência. Em 2002, fiz um piloto, com um grupo técnico, mas eu coordenava, fazendo um trecho exatamente complexo, mas que deu viabilidade, a obra ficou visível e funcionou. A gente partiu para o Centro Histórico de Petrópolis, usando algumas conexões. O que destaca aqui é a tipologia de algumas dezenas de conexões que são específicas caso a caso. A população nem percebia a obra, daí uma vantagem, mas a eficiência do processo é muito grande. O desafio é exatamente você ter um sistema de manutenção preventiva, que daí a importância dele ter um funcionamento adequado. Isso é um outro exemplo importante. Se você não tiver esses dispositivos de limpeza, você tem alguns problemas operativos de corpos inagulados com a fluorescência de algas, e quando você opera muito bem, você tem vida de volta. Então, quatro cases finalizando, em Friburgo, nós implantamos 50 quilômetros de interceptores marginais ao longo do Rio Bengalo, e o que se vê é meio ambiente equilibrado. Você tem animais, até lontra pescando, o que é uma coisa que jamais seria imaginável se ver. Essas são imagens do local. Niterói, que também tem um índice de vulnerabilidade. Existem uma centena de tomadas de tempo secos em 250 elevatórios de esgoto sanitário. Tem um índice muito representativo, praticamente uma universalização da coleta e tratamento. A primeira no estado do Rio e a sexta no Brasil. E, por fim, o case da região dos Lagos, que o Firmino conhece bem melhor do que eu, por vários aspectos históricos, e isso são colônias de pescadores, em também praticamente uma centena de tomadas ao longo de 38 quilômetros, que tem essa condição aqui. Deixa eu ver se tem um vídeo e finaliza. Não sei se tem um áudio, mas isso aqui é um... Não tem o áudio, né? De qualquer maneira, eu vou contando um grupo que é a concessionária de Tunaíba, juntamente também nas regiões da Laguna de Araruama, com espécies de cavalo marinho. Essas condições são todas no local. Esse é um bioindicador, como a Marilene bem comentou, de que demonstra a eficiência do processo. Então, é de forma clara e objetiva que funciona. A efetividade é muito grande e daí a importância de trazer esse vídeo. poderia trazer outros vídeos que também representam muito bem. Além dos cavalos marinhos, desde 2021, mais de 100 animais já foram catalogados pelo projeto. Tudo isso graças às boas condições de bauneabilidade da Laguna. Ok, Márcio. Enfim, a experiência do Grupo Água do Brasil nessas cidades é importante a gente pontuar temporalmente, quer dizer, são iniciativas dos anos 90, 2000, ou seja, anteriores ao que o marco legal agora admite que seja efetivamente realizado. Então, isso demonstra uma maturidade, uma evolução do setor e do desenvolvimento da infraestrutura em nosso país. eu passo a palavra então em seguida, eu acho que o Firmino foi citado, não é, Firmino? E conjuga bem aí a experiência toda do Firmino no caso da região dos lagos, no caso da ProLagos. Bom dia a todos, vou pedir também que coloque a apresentação. a gente tem muito pouco tempo aqui para falar sobre esse tema, então, eu na verdade fiz uma coletânea de trabalhos que vão aparecer aqui e vou falar de alguns deles e vários desses estão disponíveis na internet, todo mundo pode acessar e talvez o ponto mais, enquanto a gente aguarda que coloque lá a apresentação, o ponto mais relevante para mim hoje é discutir um pouco com vocês a questão, o tempo seco ele não é um paliativo, eu estou mexendo com esse assunto há mais de 20 anos, depois da experiência da região dos lagos e o que me chama a atenção é que eu fui estudar esse assunto a fundo, fiz um pós-doutorado e fui pesquisar no mundo inteiro, não encontrei um país que tenha resolvido o saneamento e que não use um mix de soluções, ora tratam o sistema unitário, a drenagem, ora tratam o separador absoluto, eu não sei se está com problema lá para colocar a apresentação, não entrou, ah, já está ela, ah, então está, é porque a gente aqui não, bom, e ora tratam por um sistema, ora tratam por outro, tudo bem, eles começaram no século XVIII com uma coisa óbvia, que era os esgotos que já eram conduzidos pelas suas galerias serem levados a tratamento, mas uma curiosidade, aqui eu fui investigar na França, em Londres, e ninguém quebra nenhuma cidade para botar separador absoluto, onde tem um tempo seco funcionando bem, eles estão aprimorando o funcionamento do tempo seco, então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, porque há uma persistência da gente achar que tempo seco é uma coisa ruim, uma coisa que é para quebrar galho, que só serve em áreas de infraestrutura precária, e não é, como o Isaac falou se Ipanema, Copacabana, Leblon não tivesse tempo seco, ninguém tomava banho ali, e lá tem separador absoluto desde a década de 60, isso é fato, então, aqui o que me foi pedido era trazer elementos para essas duas questões, o papel na universalização, esse é um ponto que a gente tem que entender bastante e ver com a Ana como é que vai ser, porque se a gente só vai reconhecer que separador absoluto é universalização do saneamento, a gente vai ter muito problema em conseguir efetivar sistemas de tempo seco que dão bom resultado e que possam ser reconhecidos com universalização. Do ponto de vista sanitário, na saída da casa da pessoa, você não ter a vala negra e reduzir as doenças e tudo, você, do ponto de vista sanitário, já deu um grande passo, e é assim que as nossas cidades crescem. Primeiro chega a drenagem pluvial, o saneamento através da drenagem pluvial, do calçamento das ruas e o afastamento do esgoto. Se a gente olhar o nosso SNI, se a gente olhar o IBGE, os índices que nós vamos encontrar, vocês sabem bem, todo mundo aqui trabalha na área, não batem com separador absoluto, eles batem com afastamento das residências. Quer dizer, na hora de falar que tem coleta de esgoto, a gente reconhece que o afastamento cumpre um papel. Na hora que a gente pede para um plano de saneamento encarar isso e dizer vou tratar o tempo seco, não, isso não serve. Então, esse é um ponto que a gente precisa, de fato, continuar avançando e discutindo, e acho que a ABNT vai trazer uma mudança de paradigma, porque passa a ser uma norma brasileira que explica que isso existe, de fato, e como é que pode ser feito. Eu botei aqui vários desses trabalhos, vou falar de alguns deles, tudo isso aí está acessível, não é difícil de achar, lá na Fundação Getúlio Vargas, boa parte desses trabalhos estão lá, e eu separei aqui alguns, o case de Araruama, que sempre é muito falado, virou um livro que eu escrevi, que foi com base na minha tese de doutorado na época, que retrata o que foi feito, foi muito mais um processo de governança do que só o tempo seco, porque se hoje a gente ainda tem dificuldade de falar, vocês imaginem há 25 anos atrás falar em fazer tempo seco e concretizar, então foi preciso termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, foi preciso convênio com a Prefeitura, separando o papel de cada um, para que você pudesse implantar o sistema, e lá esse sistema implantado é uma coisa impressionante, inaugurou as estações de tratamento, as análises de colimetria, as análises de fósforo, as análises de nitrogênio vão a zero, vão a zero, porque você trata 100% do efluente em tempo seco, quando não chove, ah, mas e aí quando chove você não está tratando, vocês viram Paris, agora na véspera da Paris, que é dita como saneada e que tem um mix de solução, na véspera das Olimpíadas choveu e obviamente o Sena ficou impróprio, agora a resiliência do Rio, depois que parou a chuva, dois, três, quatro dias depois voltou a ficar próprio, acabou tendo as provas, então essa resiliência do corpo hídrico é uma coisa importante, a Lagoa de Araruama, o que a gente vai ver já com as primeiras tomadas de tempo seco passaram a operar em 2007 na fase 1 e 2011 na fase 2, nós estamos em 2024, a Lagoa readquiriu a resiliência, isso aqui é hoje a Lagoa, quer dizer, ela readquiriu a capacidade de nesses poucos dias que chove absorver aquele esgoto e depurar ele, que vem 99%, na hora da chuva 99,9% é o Hanoff e a água de chuva, 0,001 é o esgoto que por acaso está dentro da galeria, então ela readquiriu essa capacidade e hoje você passa por um período de chuva, às vezes uma semana mais intensa e poucos dias depois você está com a Lagoa de novo em condição e vai lá fazer uma análise fisico-química ou bacteriológica e a Lagoa está boa, então é inexplicável que a gente ainda tenha algum nível de resistência a esse sistema, então se a gente tem saneamento na porta da casa da pessoa, seja por afastamento separador ou unitário, e se a gente tem o tratamento e a proteção, eu acho que a gente está cumprindo o papel de sanear e a gente está universalizando esse processo. depois disso, 20 e poucos anos, eu comecei a estudar mais o assunto e fui enfrentar alguns dogmas do saneamento, porque se ele é pertinente, se ele é viável, se ele é admissível, então algumas questões ainda são grandes obstáculos, a gente ainda separa a rede de drenagem 100% do sistema de esgoto na hora de fazer nossos planos de saneamento. Agora está vindo uma nova safra de planos de saneamento, eu tenho conversado com muita gente e tentado fazer enxergar, a gente tem que olhar as oportunidades no sentido do que papel que a drenagem está desempenhando naquela cidade para a gente ver o que pode ser conjugado. E não é pela economia, 65% do sistema de esgoto é o coletor absoluto. Então, na cabeça da maioria das pessoas, você quer economizar 65%, não é isso, não é isso, é porque mesmo quando você implanta o separador absoluto, você tem ainda as disfunções do sistema fazendo com que você tenha uma carga poluidora chegando aos corpos hídricos. E aí eu vou além, não é só as disfunções do sistema. Nesse outro estudo que eu fiz aqui, já há diversos estudos, o Ranoff, do que vem na primeira, primeiro 15 minutos, primeiro 30 minutos de chuva, é poluição equivalente, por exemplo, em Manchester, esse estudo foi feito em Manchester, corresponde a uma população de 30, 40 mil pessoas só num trecho da cidade que foi avaliado, fezes de cachorro, de pet, de pombo, enfim, isso tudo vai parar no sistema de drenagem. Então, eu me arrisco a dizer que ter tempo seco, ter um mix, é mais avançado do que ter só separador absoluto. Escutem isso porque todas as bacias do mundo que tentaram despoluir tiveram que fazer o tempo seco mais à frente. Foi assim com Tóquio, com Sidney, acabaram tendo que fazer o tempo seco porque não conseguiam recuperar suas praias. Florianópolis, aqui perto, fez 100% de rede separativa, não despoluiu nenhuma praia, nenhuma praia conseguiu ser despoluída. Aí foi, passou um cinturão coletor e montou um sistema paralelo. Podia ter sido uma coisa só, ficou com dois sistemas, tem uma uma estação de tratamento só pra operar tempo seco e tem outra pra operar rede pluvial. Então, se a gente for olhar na nossa novo marco do saneamento, tem vários pontos em que a gente vai encontrar amparo pro funcionamento do tempo seco. Eu separei aqui diversas questões, integração dos serviços, define sistema unitário, que é uma coisa que antes não era muito falada, adequação à saúde pública, à proteção. Então, hoje a gente tem um espaço enorme e com essa regulamentação da ABNT a gente passa a ter mais referências para a engenharia do ponto de vista do que é a implantação dessas estruturas. Enfim, e aí vem mais uma série de pontos onde o novo marco do saneamento recepciona e dá espaço para que a gente avance com essa questão. Por que regulamentar? O Isaac comentou aqui alguns aspectos e talvez a região dos lagos por ser uma que tem já mais tempo, é uma discussão complicada, como é que você cobra o tempo seco? Cobra o mesmo valor que cobra no separador absoluto, não cobra, uns defendem que sim, outros defendem que não, isso é uma coisa para a gente discutir agora com a Agência Nacional de Águas na medida que a gente vai fazendo a regulamentação desse assunto de ter referências de como tratar desse tema. E aí vem um senso de oportunidade que a gente não pode deixar de passar em tempos de mudança climática, a maioria, não são todas evidentes, mas a grande maioria das cidades a drenagem pluvial não tem endereço, não tem endereço, vai cair na Secretaria de Obras do município, mas assim, não tem uma operação, não tem uma dedicação, e se você for olhar o novo marco de saneamento, ele fala em tratamento das águas pluviais, quem faz tratamento de água pluvial? Tempo seco, tempo seco trata a água pluvial, porque o tempo seco não é uma coisa que trata só esgoto, ele trata a água pluvial e o esgoto, por isso na norma a gente está chamando de águas residuárias, porque não é só esgoto, você está tratando outras coisas que não são só esgoto, então a regulamentação ela é fundamental para trazer a segurança jurídica para que as empresas ao aportarem recursos, ao aportarem investimentos e ao obterem bons resultados que certamente vão obter implantando sistemas de tempo seco, tenham como respaldar o seu processo como um todo de operação e de funcionamento. Então, essa publicação aqui, que eu fiz junto com o pessoal da UFRJ, lá com Caneda e Miguez, a gente fala exatamente isso, quer dizer, a gente tem um senso de oportunidade, essa tal economia de 65% ou de parte disso relativo à rede separativa absoluta, se a gente fizer planos onde a gente enxergue os dois sistemas, a gente vai poder usar um pouco do dinheiro que está sendo economizado em trechos que você não está colocando separador absoluto, para talvez absorver na concessão a operação de parte desses sistemas de drenagem que hoje não tem endereço, quer dizer, é um ganha-ganha, dá para a gente avançar muito nesses dois temas se a gente quebrar esse tabu de que só vai ser universalizado se tiver 100%, e, obviamente, você vai avançar com o separador absoluto na medida que ele caiba. Volto a dizer que Londres e Paris, por exemplo, não vão quebrar suas cidades para fazer separador absoluto, já decidiram isso, não estou dizendo que a gente não tenha, mas vale lembrar que a gente não fez isso no século XVIII, mas nós estamos fazendo saneamento agora, como diz a Marilene sempre fala, a gente está resolvendo ainda um problema da idade média agora, mas nós estamos entrando em cidades que estão implantadas, cidades que estão consolidadas, que precisam ser todas rasgadas para fazer e que às vezes tem um bom sistema de drenagem que pode auxiliar nesse processo, então são basicamente essas questões que eu queria trazer para responder as duas questões que foram solicitadas aí pela organização. Obrigado. Firmino, obrigado. Firmino nos traz aí uma apresentação, certamente várias perguntas, várias questões devem estar na cabeça de vocês, vamos ver se a gente tem oportunidade no tempo para poder processá-las. Queria passar a palavra ao Marcos para que também faça a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado, bom dia. Satisfação aqui também vir, acho que enquanto coloca a apresentação também, segundo evento que eu tenho a oportunidade de participar sobre o tema. Eu que já trabalho há 30 anos com saneamento e desde o início trabalhando na operação rotineira do dia a dia, a gente aprende que depois que sai da faculdade que na verdade aquilo que a gente aprendeu nunca se pratica, porque as captações já se misturam e a gente consegue ver na própria afluência das nossas etes quando acabam acontecendo as chuvas, então ali já é algo de alguma forma que acaba acontecendo e que muitas vezes o corpo técnico da empresa ou os próprios técnicos acabam tentando fugir dessa verdade, dessa condição. Então quando a gente aceita, acho que fica melhor para que a gente possa sair realmente como mais uma das soluções, sem abandonar nenhuma das outras que você pode ter, você pode ter mais uma opção. a ideia era mostrar um pouco a experiência que a Sabesp teve na disposição do Rio Pinheiros, as nossas experiências são muito mais recentes e eu posso dizer que elas nem nasceram necessariamente com a ideia da captação de tempo seco efetivamente, mas sim como mais uma das ferramentas para que a gente pudesse atingir a disposição do Rio Pinheiros, isso a partir de 2018, como foi proposto e que a gente conseguiu alcançar a partir de 2022. Então eu vou mostrar um pouco dessa experiência que depois acho que converte muito com todas as palavras que já foram feitas aqui e que acho que o Isaac trouxe extremamente importante a gente ter uma normativa sobre isso. Acho que isso ajuda a nos orientar enquanto profissionais e todos os fornecedores também que prestam serviço para nós para que a gente possa realmente usá-los como uma alternativa técnica para situações que a gente vai conseguir ver aqui. Eu acho que quem opera e trabalha no saneamento convive com isso, não é novidade para ninguém. A gente tem um grande desafio, a gente tem uma área formal e uma área informal para operar, todos os operadores em áreas, em cidades grandes acabam sofrendo essa situação, essa imagem icônica da região do Morumbi e do Paraisópolis, que um muro divide o lado mais abastado do outro mais carente e a gente tem que atender os dois como operador. E os desafios nas duas áreas são absolutamente distintos. A questão da própria implantação técnica dos sistemas são muito mais complexos de se fazer. A gente vê aqui muitas áreas e isso é uma rotina dentro das obras que a empresa hoje tem que realizar. Eu sempre falo que a carne já foi comida, o osso já foi ruído e o que sobrou agora a gente nem sabe o que é para fazer. E as experiências do Rio Pinheiros nos obrigaram a pensar com uma cabeça absolutamente diferente. Estou vendo aqui o Silvio Leifer, nosso mestre inspirador, que participou ativamente desse programa também, sabe tão bem quanto eu as dificuldades que a gente vive. Mas se a gente não tem alternativas distintas daquele que a gente aprende nos bancos de faculdade e que a gente muitas vezes trabalha, opera e exige dos nossos fornecedores, a gente realmente não vai conseguir alcançar a universalização em tempo nenhum. 2033, 2040, até na quinta geração nossa a gente talvez não consiga alcançar. Então, feitas as obras tradicionais, em alguns lugares a gente conseguia fazer situações ainda. A gente chamou método não convencional de coleta de esgoto, a gente entra nos córregos e muitas vezes a gente vê aqui na região metropolitana de São Paulo córregos, eles não são córregos, na verdade, são valetas de esgoto que se formaram pela circunstância de urbanização. Quando você faz a captação, simplesmente seca essas valetas. Então, muitas vezes, a gente acaba até resolvendo situações que, sanitariamente, são absolutamente insalubres. Mas, só isso não basta. E aí você começa a avançar também, como o Márcio também apresentou aqui, a gente também tem um pequeno projeto, nós começamos a implantar paralelamente a execução tradicional de rede, ligações, coleta para encaminhar tratamento, fazendo as ligações não convencionais, como a gente mostrou nas fotos anteriores, entrando nos córregos com redes, a gente começou a fazer também PVs, a gente chamou de PVs de tempo seco. Muito parecido, Márcio, vi aqui o desenho, é muito próximo, que, na verdade, a gente aproveita a proximidade dos córregos existentes, onde a gente realmente talvez não consiga nem entrar com nenhuma infraestrutura e você consegue, a partir daí, fazer uma conexão entre os dois sistemas para trazer a água do córrego para dentro do teu sistema de coleta e tratamento e contabilizando que isso seja, de fato, no tempo seco. Aqui, algo importante que a gente, a experiência da operação nos demonstra que é extremamente importante que a gente tenha uma válvula que consiga separar esses dois sistemas, porque, quando você não separa e aí não há controle, você acaba tendo, realmente, um afluxo de vazão muito grande que isso pode provocar problemas, inclusive, na sua estação de tratamento de esgoto. Então, essa condição, e, muitas vezes, a operação falha, a gente sabe que não dá para controlar todo, principalmente, quando você tem isso difuso na região metropolitana, mas é extremamente importante. E alguns foram executados sem isso. e a gente viu que depois nós começamos a ter problemas dos nossos coletores em função do grande afluxo de vazão que foi chegando, porque a gente acabou sendo a área de drenagem da região. E o sistema, ele não comporta isso. A gente pode até mudar a partir de agora, mas o que está instalado, muitas vezes, ele realmente não comporta. A gente vê aqui algumas imagens extremamente importantes, o gradeamento, como vê aqui na imagem, aqui em cima, para poder reter, como o Márcio falou, o que vem no córrego, vem de tudo, parece menos água, menos líquido. Então, evitar que isso também chegue na maior proporção facilita para que a gente tenha uma operação satisfatória do sistema. Aqui, exemplos de um local que nós fizemos em uma das comunidades. A gente vê na foto a imagem da galeria, a tomada de água, e aqui a imagem em cima, como dá para ver onde ficam e como é que nós fizemos. Isso é a receita básica que a gente aplica quando tem essas circunstâncias. Mas ela não é uma rotina, ainda. Ela é uma situação excepcional. A rotina é a busca pelo sistema unitário. Absoluto. Então, essa é uma condição que muitas vezes ainda pode fugir da cabeça, porque isso ainda nos fere na hora de pensar como uma solução. E eu acho que a gente tem que avançar nessa condição como técnico. Além daquela solução, a gente foi evoluindo e, mesmo assim, a gente tinha locais que as razões são grandes, o córrego é maior, maior a porte, a gente também não conseguiria captar. E a gente vê aqui exemplo de um córrego da bacia da água espraiada, totalmente ocupado, o córrego passando no meio, conexões feitas em alguns pontos, mas, mesmo assim, no meio, a gente não ia conseguir pegar. Como a gente conseguiria atingir isso para poder garantir o grande objetivo, que era ter o rio Pinheiros despoluído. E aí nós saímos com a implantação do que nós chamamos de unidades de recuperação de qualidade dos córregos, que nós damos o nome de UR. Foram colocadas cinco em córregos de sub-bacias mais importantes e mais representativas para o Pinheiros, com a capacidade de tratar cerca de 1.500 litros por segundo, na somatória das cinco estações, e elas têm realmente a função de trabalhar com a vazão de tempo seco. Todo o sistema, inclusive, o sistema de captação no córrego foi feito para que ele trabalhasse com a vazão de tempo seco, excedeu, passa, segue para o rio e aí, posteriormente, o próprio rio se depura e a gente vai recuperando gradativamente. Mas, é uma grande alternativa em locais onde é possível fazer e hoje a experiência mostra que a gente teve grandes resultados com a instalação para poder, de fato, chegar ao resultado do Pinheiros. Aqui um exemplo numa sub-bacia, na própria sub-bacia da Água Espaiada, que é a imagem anterior. A gente vê aqui nas imagens a área formal muito bem definida, sistema delineado, indo para tratamento, funcionando e operando tranquilamente. E, 300 metros de distância, a gente tem uma área informal que, quando a gente olha, a gente fica como que a gente vai conseguir atender pelo método tradicional um conglomerado tão disforme quanto esse que a gente vê. E aí, a solução, onde está o ponto, foi a instalação dessa unidade de tratamento que a gente tem aqui espelhada. E elas estão, assim, conceitualmente mostrando, ela é um sistema que pega, faz a captação, leva para o tratamento e devolve praticamente no mesmo ponto de captação, diminuindo, reduzindo bastante a DBO até o limite de 30, que é o que nós estabelecemos para o parâmetro do Rio Pinheiros, diminuir sólidos solúveis totais e ter um AD mínimo de pelo menos 2. E a gente tem conseguido até resultados melhores quando a gente tem usado, alguns córregos têm conseguido dar resultados melhores até. Então, tem sido realmente uma experiência de sucesso, de grande porte, eu diria, nem em todo lugar é possível se fazer isso, acho que é uma alternativa um pouco, ela fica, talvez não seja a primeira, mas em alguns pontos eu acho que ela é realmente muito representativa para que a gente possa buscar o objetivo de ter rios despoluídos. A gente tem que realmente colocar na cabeça que temos que buscar uma recuperação dos nossos corpos d'água para o convívio, como foi mostrado aqui em vários exemplos, o Márcio trouxe aqui, o quanto isso muda a vida das pessoas que estão próximas ou que usufruem. Aqui as imagens das nossas estações atualmente, elas operando, temos uma estação até de 600 litros por segundo, extremamente, no Pirajussara, muito grande, uma aqui na Zona Sul, na Carlos Caldeira Filho, uma outra na Água Espraiada, aquela que eu mostrei, que foi a origem das nossas imagens, uma aqui próxima da USP, no Jaguaré, e essa última que fica aqui em frente ao estádio do Morumbi, que pega um córrego que passa por baixo do estádio e que vem do Paraisópolis, que muitas vezes a gente nem sabe que ele existe, mas ele passa ali e acaba trazendo. Acho que essa é a apresentação. Desafios que a gente tem realmente ainda é fazer uma disseminação maior em toda a cadeia que está envolvida na questão de saneamento para que a gente possa entender que isto é uma solução plausível. A equação dos custos que a gente tem, tanto de implantação quanto de operação, porque eles aumentam o trabalho de operação e manutenção do nosso sistema. A gente tem que estar preparado como operador para isto. É fato. E, muitas vezes, até mesmo o desafio de fazer com que elas operem adequadamente, porque são estruturas de grande porte que exigem, como se fossem uma estação de tratamento de esgoto. Não tem o mesmo porte, não tem a mesma condição, mas a atenção que ela exige é a mesma. E essa foi a nossa experiência. Temos agora um planejamento também de um novo programa que vai ampliar o tratamento para o Rio Tietê, semelhante ao Pinheiros. e aí é importante talvez voltar a 30 anos atrás, a gente já faz a disposição do Tietê há 30 anos, e muitas das obras não foram realizadas no passado justamente porque a gente não enxergava opções como essas, como válidas, para que a gente pudesse avançar. E talvez nós perdemos o bonde da história naquele momento de locais mais adequados para instalar, e hoje a gente tem mais dificuldades, com certeza, para trabalhar. Mas eu acho que continua valendo a ideia para que a gente avance nos próximos anos dentro do objetivo que a empresa tem de universalizar a região metropolitana até 2029. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. É muito interessante, quer dizer, demonstrando a ampliação do leque de soluções no sentido da solução dos problemas de poluição das nossas bacias hidrográficas por esgotos sanitários. Muito bom, Marcos. Bom, por fim, espero que nessa primeira rodada... Temos um tempinho ainda para duas ou três perguntas, está bom? Que ótimo, está bom. Passar a palavra para o João Geraldo aqui da Ana para que principalmente, enfim, exponha a sua visão sobre a questão e principalmente converse conosco sobre a diretriz que virá por aí também em relação a esse tema. João, por favor. Agradeço. Agradeço o convite, primeiramente. eu acho que a Ana tem esse papel de discutir essas normas de referência e a gente precisa escutar e a gente depois precisa colocar em prática algo que seja factível, algo que seja possível dentro da realidade do Brasil. Então, aqui eu vou trazer alguns aspectos que a gente precisa observar no desenvolvimento dos normativos. a gente tem aí na lei a definição de universalização e a lei trouxe um aspecto relevante na própria definição da universalização onde fala que precisa incluir o tratamento e a disposição adequada de esgoto sanitário. Saneamento não é só esgoto, mas trouxe esse destaque na definição de universalização. Então, dada a importância que esse assunto tem no país, as definições aí também de sistema separador absoluto e sistema unitário vem da lei. Então, o próprio separador absoluto fala em encaminhamento exclusivo de esgoto sanitário, mas a gente sabe que no desenvolvimento do dimensionamento das redes a gente tem que considerar um coeficiente de infiltração e aí varia de 50 a 50 mililitros a 1 litro por segundo por quilômetro de rede. Então, já existe uma parcela dessas águas pluviais dentro também da rede com separador absoluto. E trago também aí as obrigações legais que hoje a gente tem que observar. A gente tem essas metas para atendimento de água e esgoto e esgoto em 90% que a lei pede. Então, a gente, de certa forma, tem que trabalhar nas normas observando essas imposições legais. A norma não pode ser contrária ao que já vem dentro da lei. E aí, a própria lei traz também no artigo 44 que a agência reguladora, a que entenda que é a agência reguladora infranacional, ela tem que estabelecer metas progressivas para a substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto, obrigando o tratamento de esgoto coletados em períodos de estiagem enquanto durar a transição. Então, assim, Firmino, já se decidiu que haverá substituição, não tem prazo para que faça essa substituição, mas o dispositivo legal já traz a necessidade de substituir o sistema unitário pelo separador absoluto. É claro que isso pode ser rediscutido no Congresso, e eu acho que vai precisar, porque o nosso déficit de tratamento de esgoto, de coleta de esgoto, é muito grande ainda, então, talvez, isso tenha que ser rediscutido. Nós fizemos recentemente, publicado agora em maio de 2024, a norma de referência número 8, ela trata sobre as metas progressivas de universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário, e durante o período de consulta pública, nós recebemos várias menções sobre a questão do sistema unitário, e aí eu trouxe só algumas menções que vieram em mais de 30 contribuições dentro dessa chamada pública, que foi feita em 2023, e muitas menções foi no sentido de que o sistema unitário não é um sistema adequado, que ele só deve ser admitido em situações limitadas, que devido às condições pode resultar em degradação dos corpos hídricos, não é uma concepção estabelecida em norma a BNT, condições precárias de carremia do efluente, e também representam condições adversas das tubulações empregadas na drenagem pluvial, e aqui essas condições adversas é porque o concreto armado presente muito nessas redes de drenagem, muitas vezes é corroído pela presença do esgoto sanitário, então, isso acaba diminuindo um pouco a vida útil da rede de drenagem. Aqui, alguns dispositivos que estão na norma de referência, a gente trouxe aqui o que seria a definição de sistema unitário, e ele está exatamente como está na lei 11.445 2007, mas a gente trouxe uma definição onde não constava na lei, o que seria a questão do tratamento em tempo seco, porque a gente está falando de tomada em tempo seco, mas essa tomada em tempo seco é para que? Para tratamento. Então, a gente preferiu citar tratamento em tempo seco, porque comunica melhor com a sociedade, comunica melhor com o setor do saneamento. E aí a gente deixa claro que esse tratamento é com capacidade que comporte a vazão do coletor durante períodos de estiagem, porque até então tinha gente que achava que quando chovia não tinha tratamento. E aí é uma questão que muitos leigos que não são da área entendem que é um absurdo não ter tratamento em tempo de chuva, tem o tratamento, só que ele não comporta toda a vazão no período que chove, ele sempre vai comportar no máximo a vazão que está estabelecida para o período seco. Então isso dá uma clareada um pouco no que significa esse tratamento em tempo seco. E aí eu trago também alguns dispositivos da norma que falam dessa questão do sistema unitário, que é uma solução que, de acordo com o que a gente teve da interpretação da consulta pública e o que a lei traz, que não é uma solução definitiva, porém, vai permanecer em uso conforme a norma que ainda vai ser redigida, vai estabelecer metas para substituição do separador absoluto. E aqui essa norma não tem previsão ainda de início de elaboração, por quê? Nós entendemos que, no momento, a prioridade é fazer o tratamento em tempo seco. A prioridade não é fazer a substituição de sistema unitário pelo separador absoluto, dado o déficit que a gente hoje tem. Então, está claro que esse sistema unitário, isso está na norma, ele é um sistema admitido para as metas de universalização, onde a ampliação desse sistema a gente coloca que é preferencialmente, a gente não colocou uma obrigação, mas a gente colocou preferencialmente que deve se ampliar com redes do tipo separador absoluto, e que essas redes também vão para um tratamento adequado. Então, acho que a ampliação vai existir, vai existir também o tratamento, mas, de forma nenhuma, a gente colocou uma obrigação nesse primeiro momento de que fosse uma ampliação só com separador absoluto, porque isso foi observado em várias contribuições, e a gente viu que há casos que a gente não pode colocar uma obrigação onde a gente sabe que inviabiliza determinados projetos em algumas cidades. Então, aí foi colocada a questão preferencial, mas sempre induzindo a ampliação com separador absoluto. E um outro fator que a gente também deixou claro é que onde há cobertura do sistema unitário que as interligações ainda devem ser feitas, as interligações de domicílios ainda não realizadas podem ser feitas ao sistema existente. Então, não é simplesmente não utilizar para aqueles que têm a cobertura do sistema unitário. Tem que ligar aqueles domicílios que ainda não possuem ligação mesmo com o sistema unitário. E a gente cita sempre a questão da providência para o tratamento em tempo seco. E aqui a gente reuniu algumas das justificativas sobre a necessidade de substituição do sistema unitário pelo separador absoluto. Então, isso aqui foi feito com base nas consultas públicas, nas audiências, nas pesquisas que foram feitas pela equipe da coordenação de regulação de água e esgoto. Então, a gente observa desvantagens no período de chuva. Uma redução de eficiência do tratamento de esgoto, que isso já foi relatado. Infelizmente, o sistema de tratamento biológico, necessita de uma certa homogeneidade no afluente e, quando você tem um esgoto um pouco diferente, isso acaba afetando a eficiência do tratamento. Também, uma desvantagem é o lançamento de esgoto, apesar de diluído, sem tratamento no corpo receptor. Em períodos de seca, as tubulações de água, de águas pluviais têm sedimentação de sólido nas tubulações, maior do que se não tivesse o separador absoluto. Se tivesse o separador absoluto, essa sedimentação não seria tão alta quanto no sistema unitário. O incremento de mau cheiro nas galerias de águas pluviais. Há uma contaminação do solo, visto que não há uma estanquedade das tubulações de águas pluviais. e, em qualquer período, há uma redução de vida útil das tubulações de concreto, que predomina nas redes pluviais, e há uma elevação de manutenção dos equipamentos devido às condições mais severas. Então, acaba criando um problema para o serviço de drenagem. Porém, a gente entende que, eventualmente, uma vida útil de um sistema, ele vai precisar de manutenção, ele vai precisar de substituição. Talvez não seja uma substituição num curto nem médio prazo. Isso, de repente, tem que ser discutido de que substituições de sistema unitário sejam apenas no longo prazo. Então, é uma questão que vamos ter que nos debruçar. É uma missão difícil para a agência tomar essa norma de referência, mas a gente espera que a gente amplie essas discussões e tente focar aí na universalização, que é o primeiro passo que precisa ser atingido. Aqui, só para deixar claro que a lei trata isso como sistema transitório, a gente tem aí a missão de chegar em 90% de coleta e tratamento de esgoto da população, a gente está longe disso e o ano de 2023 está aí. E a questão do artigo 44, a gente entende que precisa ser observado, porém, ela precisa ter um prazo muito longo para fazer essa substituição. A gente entende também que aquilo que foi colocado na norma de referência 8, ela está de acordo com o que está no normativo legal, da lei 11.445. e da forma como a gente colocou, a gente entende que sistema unitário com tratamento de tempo seco vai ser computado para universalização do acesso. E aqui eu só coloco a equipe que a gente tem, nós contando comigo, somos sete pessoas, no momento a gente está concluindo a norma de referência sobre condições gerais de prestação de serviço de água e esgoto, que ela deve ser a norma de referência número 10, que provavelmente vai ser publicada agora em dezembro ainda de 2024. Obrigado. Bom, agradeço então ao João Geraldo da oportunidade para as perguntas, temos um tempinho ainda? Na verdade não, mas vamos fazer uma perguntinha, pelo menos? Duas. Duas, rapidinhas. Pode ser então. Vamos negociar com o pessoal aqui? Pode ser, gente? Duas, rapidinhas? Então está bom. Um de cada vez, tá? Ninguém da plateia? Nosso painelista tem uma pergunta, vamos lá. Se ninguém fizer, eu tenho. Mas eu tenho uma também. Pode me escrever. Eu fiquei curiosa com essas manifestações, João, sobre a tomada de tempo seco, pelo fato de você só ter destacado as contribuições contra. Me parece quase impossível ou então alguém dormiu no ponto que só tenha esse tipo de manifestação. Mas, acredito, então eu queria entender um pouco um pouco isso, porque, digamos que todas aquelas questões que foram colocadas ali, elas são questões, eu diria, quase acadêmicas, quase teóricas, porque a realidade, mostrada aqui por três pessoas de diferentes, que vêm de diferentes histórias, de diferentes experiências, é mostrar que ou tem tempo seco ou você não saneia. Foi aquilo que eu coloquei. Nós temos como missão na agência detalhar o que está na lei. A lei não traz nenhum tipo de saída para a permanência do sistema unitário. Então nós vamos ter que trabalhar nessa norma que ainda não entrou na agenda regulatória da ANA. E a agenda regulatória da ANA 2025-2026 já está praticamente fechada e já antecipam que esse assunto não vai ser tratado até 2026 na ANA. Isso provavelmente vai entrar na agenda nos anos 2027, 2028. Então a gente ainda tem... Pode ser, pode ser, no mínimo, no mínimo a partir de 2027. Então, a gente acredita que esse assunto não é a prioridade nesse momento. Mas o fato é que a gente precisa justificar essa substituição. Eu trouxe pontos negativos, é claro que tem pontos positivos. A gente ouviu aqui, eu acho que eu fui o contraponto aqui, porque muito se falou dos benefícios e eu falei dos malefícios. mas eu acredito que nas discussões em 2027, 2028, talvez a gente precise amadurecer junto ao Congresso sobre uma eventual mudança na legislação. Eu acho que locais consolidados poderia se pensar em uma solução permanente com o sistema unitário. Então, acho que a ANA está certa no sentido de não antecipar esse problema agora de substituição e deixar isso mais próximo ao atingimento da universalização, que certamente vai ter essa discussão. Por que o sistema unitário não é uma solução permanente? Por que ele se exige hoje na lei essa substituição? Bom, bom dia. A outra pergunta vai muito nessa linha do que vocês já comentaram, a respeito da substituição, de tratar o separador, o sistema misto como uma medida provisória e futuramente substituir. Eu tive a oportunidade de trabalhar na região dos lagos, como a gente comentou, então participei dessa implantação e dessa operação e participei, inclusive, do início da implantação do separador absoluto. E aí entra um problema que eu não sei se está sendo pensado, mas é fazer com que as pessoas se conectem. aquelas pessoas que já têm a solução garantida, que já pagam por isso, que não vão ver nada de novo no dia a dia delas, ter que, de repente, fazer, inclusive, uma obra interna dentro de casa, no caso da soleira negativa, para bombear esse esgoto para uma rede nova, considerando que essas pessoas, teoricamente, já têm um afastamento garantido. Então, essa é a minha pergunta. Deixa eu completar rapidinho. Na verdade, o que eu sinto aqui, João, acho que está bem contemplado. É o que você falou, vamos empurrar isso lá para frente. O único ponto que me preocupa é que, quando a gente faz uma certa confusão que parece que é um ou outro, ninguém, mas ninguém que mexe com o tempo seco está pensando em um ou outro. É separador absoluto, aonde der. a questão é que não dá e tem separador absoluto que não dá resultado. Por que eu digo isso? Parece que será possível um dia abrir mão em Leblon, Ipanema, Copacabana de ter um interceptor a tempo seco. E quem vai pagar essa conta? São as concessionárias, porque se elas não demonstrarem que o corpo hídrico está despoluído, elas não conseguem, a população não tem a percepção de que tem saneamento. Quer dizer, que a concessionária fez tudo o que ela tinha que fazer, cumpriu 100% de rede separativa e ninguém consegue tomar banho na praia. Aí a concessionária vai fazer o quê? Ela tem que assumir um tempo seco que não cabe. Então, esse mix de solução, talvez a gente ainda tenha espaço, porque a norma também fala que tem que tratar a água pluvial. Quem vai tratar a água pluvial? Quem vai fazer? A gente não consegue nem dar manutenção. O capex de água pluvial é 11 vezes maior do que o capex de esgoto. Quem vai fazer o opex dessa rede? Então, meu medo só é que os planos de saneamento, por conta de se continuar com a ideia de que sempre é transitório, é transitório, é transitório, acabem não considerando que o tempo seco é uma opção em muitos casos. E aí, primem por fazer só separador absoluto e vem aqueles planos que vão para a gaveta. 30 bilhões para fazer rede em tudo, nem pagando tarifa de 50 reais, 100 reais o metro cubo que você vai fazer. E não tem subsídio federal, então, não se faz. Esse é meu medo, é esse caráter transitório passar a percepção de que não serve. Mas, no resto, está contemplado, eu acho que está contemplado. O perigo é isso, é a população não perceber. E nós, que trabalhamos na área, e os projetistas não entenderem que esse mix é saudável e que pode e deve ser analisado nos planos de saneamento. Só para um complemento, que não é exaustivo, mas temas, João, que foram debatidos e colocados ali, eles nos trazem ao que já foi dito anteriormente, a cadeia de supply. Quando a gente fala de água, água potável, todo mundo aqui é do ramo, sabe? RPVC, PVC, vinilferro, ferro fundido, ferro fundido em integral, revestimento de cimento luminoso, piriga, ou seja, a gente também tem dispositivos de fazer concreto, concreto centrifugado, concreto de alto desempenho, impermeabilizantes, ou seja, surgem outros caminhos dentro dessa indústria. Nós estamos falando de uma indústria e que, obviamente, de nossa parte de operadores, tem espaço para coexistência, porque isso demonstra os locais que verdadeiramente aplicou, quando falo verdadeiramente, não que quem não fez não conseguiu, é que é uma gama técnica de muita pesquisa, de muita implantação, de muita consistência, e isso, Isaac, a gente acabou fazendo agora nesse debate para a BNT. Semana passada, estava em um seminário para a Copasa falando exatamente de vários desses pontos aqui abordados. Então, acho que a gente está numa era de botar esse tema na agenda como aqui está, portanto, eu parabenizo a própria escolha do tema, porque ele é super bem-vindo e oportuno. Ok, pessoal. Então, assim, para... Rapidamente, só comentar o que ela falou, a questão da implantação da rede de esgoto. Hoje, o sistema unitário pode ser cobrado do domicílio da mesma forma como é o separador absoluto. Quando houver implantação de rede, houver casos de soleira negativa, a própria norma já traz que haverá um estudo às custas do usuário e o prestador precisa aprovar. E aí pode ser que, num caso desse, precise de usar uma solução alternativa, uma fossa individual, alguma coisa assim nesse sentido. Mas já tem essa previsão de que nem sempre a proximidade da rede representa disponibilidade. Há que se ter uma viabilidade técnica e econômica para coletar esse esgoto. E aí a questão da elevatória, ela não é uma solução universal. Isso aí está claro e a gente sabe que muitas vezes tem que se abrir mão da coleta por rede para a implantação de uma solução individual. Obrigado. Bom, então, pessoal, finalmente, para a gente poder fechar, eu convido a todos para que tenham acesso, leiam esse documento que o grupo de trabalho da BNT finalizou depois de dez meses de discussão. É um documento muito rico, é um documento que equilibra os pratos dessa balança, porque, como eu disse ao início da minha fala, em um prato da balança está a justificativa técnica pelo sistema separador absoluto e, do outro lado da balança, está a realidade do esgotamento sanitário em nosso país, para o qual cabem todas essas, o Marcos nos trouxe, por exemplo, soluções de tratamento off-site da água do rio. Então, isso tem um espectro de oportunidades muito grande e a grande contribuição desse grupo da BNT foi exatamente equilibrar os pratos, porque vocês percebem que, sempre que a discussão sobre captação em tempo seco surge em qualquer ambiente que ela ocorra, ela tende a esse desequilíbrio entre os pratos, sempre, e vai ser assim, isso sempre vai ocorrer. Então, eu enalteço novamente o resultado do grupo de trabalho que fez um esforço enorme de colocar os pingos nos is para que a gente já possa partir, como diz o Bruno Henrique, de outro patamar, para que essa discussão possa acontecer e, sempre que as discussões ocorram, a gente não tenha que regredir degraus. O trabalho da norma já nos colocou em um outro degrau onde várias das discussões, inclusive que foram feitas aqui, já estão, de certa forma, lá perante o trabalho da BNT, de certa forma, ultrapassadas. Está bom? Então, agradeço a participação de todos e tenham um bom dia ainda de discussão. Obrigada, pessoal.